Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória e eu falo do Esporte Cruze Vitória. O Vitória que tá forte no mercado, fazendo grandes contratações, sondando jogadores. Eu sei que esse ano o Vitória vai usar a base, vai montar um time mais jovem, mas é bom contratar jogadores experientes para ajudar a garotada nos objetivos que o Vitória tem em 2021, que é retornar a Série A, que já tá na hora dele retornar a Série A. E um jogador que é polêmico, o nome dele é Uese Piotek. Ele era um jogador do Bragantino em 2019, quando o Bragantino fez uma parceria com a Red Bull. Só que o Bragantino subiu para a Série A, foi campeão brasileiro da Série B em 2019 e retornou à Série A. Mas esse Wesley Piotek bateu na mulher e foi preso. Passou acho que em seis meses ou foi em último mês preso. Em 2020, ele voltou ao futebol. Ele voltou para jogar no Botafogo de Ribeirão Preto. Acho que jogou 20 partidas, marcou um gol. E ele não foi muito bem aceito pelos dirigentes do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas com seis votos a um, o dirigente concordou na contratação desse Uese Piotek. Sim, mas atualmente ele está sem clube. E ele foi sondado pelo Vitória. Negocia com o Vitória. Esse Uese Piotek. Pode pesquisar no Google que você vai ter informações dele. Será que é uma boa? Ah, mas ele espancou a mulher. Sim, mas eu sei que é errado. Mas o criador fala. Se a pessoa errar e se arrepender e não cometer mais esse erro, ele está perdoado. Ele tem direito a uma segunda chance. Vamos lá. A pessoa comete um crime, comete um erro. Aí sai da prisão. Ele quer um trabalho para seguir em frente. Se ele não conseguir um trabalho e não conseguir a perdão da sociedade, ele pode voltar para o crime ou pode voltar a cometer erro. É fundamental acolher as pessoas que cometem erro. Porque se você não acolher, elas não vão mudar e podem voltar a cometer os mesmos erros. Ah, ele fez esse erro, cometeu esse erro. Mas se ele se arrepender e não cometer mais, o que tem que dar uma chance a ele? É bom a pessoa dar uma oportunidade da pessoa se redimir. Eu acho que se trouxer, alguém pode dizer, ah, não, está ajudando um jogador que cometeu um erro grave. Não, a pessoa está ajudando um ser humano a se redimir, a evoluir. Então, dar uma oportunidade a quem cometeu um erro, não é apoiar uma pessoa errada. É dar uma oportunidade de ela ser uma pessoa melhor. Então, galera, não sei se é bom lhe vir ou é ruim. Vocês dêem a sua opinião. Por favor, se inscreva, deixe o like. Fui. Fui.